Olá, gente! No vídeo de hoje eu vim contar a minha opinião sincera sobre todos os body splashes dessa marca aqui, ó. We Pink. Então, se você aí do outro lado tá curioso pra saber tudo sobre essa marca, eu vou falar um sincerão, tá? De tudo que eu achei sobre os body splashes da marca. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever aí no canal. Aqui no canal tem vários conteúdos sobre perfumaria, tá? Nacional, internacional, contratipo. Não deixa de se inscrever, dá seu like. E vamos lá conferir tudinho sobre os body splashes da marca. Roda a vinheta! Inicio esse vídeo dizendo que fiz um comprão, tá? Em uma das lives que a Virginia e a Samara fazem. Então eu fiz um comprão de vários body splashes aí. Eu tô com cinco body splashes da marca aqui. E vim realmente dizer um pouquinho sobre cada um. Não é uma resenha de cada um. Eu posso fazer uma resenha depois específica sobre cada um. Mas eu vim realmente resumir o que eu achei da qualidade de todos os body splashes que eu tenho aqui. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui, olha, o One Touch. De We Pink. Também tenho aqui o VF Aqua. Vou falar um pouquinho sobre cada um pra vocês, tá? Deixa eu colocando aqui no ladinho. Tenho também aqui o Infinity Star, que é lançamento da marca, tá? Então já posso aí também, pra quem não conhece, dizer o que eu achei sobre esse body splash. Também tenho aqui o Infinity Comum. Não é o Infinity Star, é o Infinity Comum. E também tenho o famoso Liberté aqui em mãos pra poder contar pra vocês o que eu achei no geral sobre os body splashes. Vou iniciar dizendo que eu fiquei bem surpresa com a qualidade dos produtos, né? Pra quem não conhece, o We Pink é uma marca das influenciadoras de Virginia, Samara e do marido da Samara, o Thiago, tá? Então é uma marca nova no mercado. É uma marca que veio trazendo maquiagens. Já teve várias polêmicas aí sobre a base, que era R$200. E aí o pessoal achou um absurdo de tão cara pra uma marca tão nova no mercado. E aí eles também lançaram perfumes, também lançaram body splashes. Tem produto pra pele, produto pra sobrancelha. Enfim, é uma marca bem completona da Virginia e da Samara, que eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem. Pra quem não conhece, difícil, né? Não conhecer. Então, é uma marca nova. Então por ser uma marca nova, a gente não espera tanta coisa da marca, né? Pelo menos eu sou assim. Porque a marca ainda tá se construindo no mercado, tentando achar o seu lugar ali no mercado, se localizar. Enfim, era o que eu esperava sobre a marca. Achava que seria body splashes bons, né? Mas não esperava tanta qualidade, pra ser bem sincera pra vocês. E aí eu comprei na live, elas sempre fazem lives. Nas lives os preços ficam bem melhores do que, por exemplo, em um dia comum. Um body splash desse que hoje, se eu não me engano, tá custando uns R$80, né? No site, R$80, R$100, R$120, no site. Tá custando nessa faixa aí. Nas lives tem body splash que sai por R$30, gente. R$30. Esse daqui eu consegui comprar por R$34 na live, só pra vocês terem noção. E, gente, já vou adiantar pra vocês o que eu achei sobre a qualidade de todos eles no geral, tá? Que qualidade boa. Os body splashes são muito bons. Fixam muito. E a Virginia falava até na live, gente, os nossos body splashes, eles são iguais perfumes. Então, compra pra vocês verem como é a qualidade. Eu não acreditava. Eu tava doida pra comprar o Liberte, esse aqui, ó. O perfume Liberte. Aí eu falei, eu não vou comprar o perfume de primeira. Eu vou comprar o body splash pra saber se é bom. E, sério, sendo bem sincera pra vocês, eu nem tenho tanta vontade de comprar o perfume. Porque o body splash me supri muito. A qualidade em relação à fixação é muito boa. Todos os body splash fixam muito. Os cheiros exalam demais. Então, eu vou falar um resuminho do que eu achei sobre cada um pra vocês. Não é uma resenha, como eu disse. Mas eu posso fazer uma resenha depois específica, contando as notas de cada um e tudo mais. Sabe o que eu também achei, gente? Eu achei que a Virgínia, ela meio... Virgínia, quando eu digo, é porque é a que a gente mais costuma falar. Mas é a marca, tá? Virgínia, Samara, o Thiago, que são os donos da marca. Eu senti que eles quiseram fazer, tipo, como se fosse uma marca contratipo. Não é uma marca contratipo. Eles não falam o que é, tá? Eles dizem que é uma marca que vende perfumes. Eles nem dão nomes parecidos com perfumes que já existem. Nada disso. Eles fazem tudo bem originalzinho, direitinho. Mas eu senti que se parece muito com perfumes que a gente gosta demais. Por exemplo, o Antoach. O Antoach é idêntico ao La Vie Belle. É idêntico, gente. O cheiro é muito igual. Muito igual mesmo. E assim, gente, é idêntico. Idêntico. Se você gosta do La Vie Belle, você vai gostar do Antoach, com certeza. E, gente, R$36,00 por uma fragrância que é idêntica ao La Vie Belle. É muito igual. Muito igual mesmo. Muito igual. E você vai conseguir ter uma fixação boa por R$36,00. É muito barato. Muito barato e muito bom. A qualidade é linda, ó. Eu não sei... Eu tô com a caixinha do Antoach aqui. Eu não tô com a caixinha de todos, tá, gente? Porque agora a gente tem criança nessa casa, né? E a criança é uma caixa. Então ela soma com as caixas. Mas, ó, eu tô com a caixinha do Antoach aqui, ó. Então, em si, até a identidade visual é linda. Gente, a identidade visual é linda. O produto tem boa qualidade. Ele não vem só com essa tampinha aqui, olha. Ele também vem com uma tampinha aqui em cima. Eu vou mostrar outro pra vocês. É porque realmente, gente, a criança agora já era, tá, gente? As desenhas não serão como antes. Ó, vou dar um exemplo desse daqui, ó. Tá vendo? Vem com outra tampinha. É tudo muito bem feito. Você vê que realmente são produtos de qualidade. Você vê que a marca, que a embalagem tem um degradê bonito. Enfim, o Antoach é muito parecido com o La Vie a Belle. Então, se você gosta do La Vie a Belle, você vai gostar muito do Antoach. E a qualidade fixação, só pra vocês terem noção, assim que eu borrifo... Vou até usar, porque eu não usei nada hoje ainda. Deixa eu colocar aqui junto com vocês. É... Ai, gente, é muito cheiroso. Calma aí. Muito cheiroso. Muito igual ao La Vie a Belle. Muito igual. Muito mesmo. Então, só pra vocês terem noção, assim que eu borrifo, o cheiro exala como se fosse um perfume. Não exala como se fosse um body splash. Porque, pra quem não sabe a diferença do body splash pro perfume, o body splash tem a sua essência mais diluída. Então, a maioria dos body splash do mercado tendem a ser mais fracos, porque é uma essência mais diluída. Então, vou dar um exemplo. Não é o certo, mas só pra vocês entenderem. Pensa em 100% de essência. O body splash é como se fosse 20%. 15%. Tipo isso, entendeu? Já um perfume comum, por exemplo, o Eau de Toilette, que é um pouco mais fraco. Vamos supor, não é a porcentagem certa. Tô dando só um exemplo pra você aí do outro lado entender. Já um Eau de Toilette, por exemplo, é 60%, 70%. E o Eau de Parfum, 100%. Como se fosse isso. Então, o body splash, ele tem menos essência na sua composição. Mas, gente, muito bom. Não parece que tem pouca essência. Parece que é um perfume. De verdade, tá? Parece que é um perfume. Também trouxe esse daqui, comprei esse Infinity. Esse daqui é o Infinity Comum. Gente, esse daqui parece muito. Não parece tanto quanto o Antôte. O Antôte é idêntico à La Vé Belle. Esse daqui lembra muito... Gente, esqueci o nome do perfume. Ah, Pink Sugar. Muito igual ao Pink Sugar. Mas não é muito, muito igual tanto quanto o Antôte. O Antôte, pra mim, foi o mais parecido de todos, tá? Mas tem essa vibe Pink Sugar, sabe? Aquele cheirinho gourmandzinho, de doce. Quando você aplica, você sente realmente um cheirinho gourmand. Muito cheiroso também, mas não foi o meu preferido. Não vou negar pra vocês, não. Mas a qualidade muito boa também, tá? Mas o Antôte, pra mim, gente, até agora, surreal. Muito bom. Olha, e esse daqui é o Infinity Star. Esse daqui é um dos meus preferidos, sem dúvidas. Parece muito o perfume Angel. Muito. Mas muito. E eu amo o perfume Angel. Pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que é um dos meus perfumes preferidos, né? Gente, é surreal. É surreal. Não tem nem como eu ficar borrifando, mas eu vou borrifar em outro canto. Deixa eu borrifar aqui na caixa. Em mãos, eu só tô com a caixa do Antôte mesmo, porque eu achei muito parecido com o La Vé Belle. Mas, ó, o Infinity Star é muito parecido com o Angel. Não tanto quanto o Antôte com o La Vé Belle, mas ele é muito parecido. Então, se você gosta do Angel, com certeza você também vai gostar do Antôte, tá? Então, resumindo o que eu achei mesmo em relação às fragrâncias da We Pink, eles se inspiraram em perfumes que as pessoas geralmente gostam, né? Então, por exemplo, o pessoal ama a La Vé Belle. Eles fizeram um Body Splash. Eu acredito que tem perfume também que seja tão parecido, deve ser até mais parecido com o La Vé Belle do que o Body Splash. É, mas eles se inspiraram. Então, eu senti que é uma marca que é meio contratipo. Eles não falam que são, mas, pô, tá imitando muito, tá idêntico. Então, é uma marca como se fosse contratipo, mas eles têm a identidade deles, né? Certinho. Esse daqui é idêntico ao Angel. Eu vou fazer resenha, tá? Vou fazer resenha, com certeza, desse e desse. Com certeza eu vou fazer resenha, porque é muito igual. Muito igual mesmo, tá? Também tenho aqui o Liberté. Também tenho o VF4. Vou deixar o Liberté pro final. Vou pro VF Aqua. VF Aqua é um perfume bem fresquinho. Gente, me lembra um pouco, assim, não tanto. É só uma lembrança olfativa pra quem quer alguma referência. Me lembra o Light Blue, tá? Só que ele tem uma nota adocicada, um pouquinho mais, tá? Ele é um pouquinho mais adocicado. Ó, ele lembra, assim, bem... Mas é um perfume bem fresco pra você usar no dia a dia, pra você malhar, pra você passear de dia, sabe? Em um lugar que você não queira. Aquele perfume forte. Gente, muito gostoso. Muito mesmo. Inclusive, eu considero esse daqui um body splash que dê pra... Tô falando perfume, né, gente? É body splash. É... Um body splash que dá pra você até ser compartilhável, né? No caso, eu acredito que homens e mulheres podem utilizar tranquilamente, porque é bem, assim, unissex, sabe? Então, realmente, é um body splash muito gostoso. Fixa muito também. Por ser fresco, a gente já pensa que não fixa tanto, né? Mas ele fixa muito. Então, eu tô super... Sou muito... Muito... Tô muito surpreendida com a qualidade mesmo dos body splash, gente. Tô muito surpreendida. Então, vamos pro Liberter. Gente, tô falando sem parar. A pessoa quase não grava vídeo. Aí, quando ela grava, ela fica assim, ó, eufórica. Já tava pra gravar esse vídeo há muito tempo pra vocês. Liberter. Muito famoso. Estava concorrendo a uma das melhores fragrâncias do ano da América Latina. Gente, eu vou dizer pra vocês. Dizem que ele parece um perfume importado que eu nunca utilizei, porque é caro. Ele tá na faixa aí de dois mil reais. Eu nunca utilizei. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Eu não sei se é parecido. Então, sendo sincera pra vocês, não faço ideia. Mas é um perfume com cara de rica. E ele é forte. Ele é forte, forte, forte. Você aplica ele, ele fica tranquilamente umas oito horas na sua pele. Tranquilamente. Ele é forte. E eu vou ser sincera mesmo pra vocês, tá? Não é todo mundo que vai gostar desse cheiro, não. Ele tem um quê? De cheirinho de produto de limpeza. Tem pessoas que podem achar que pareça isso. Inclusive, uma amiga minha disse que parece cheiro de produto de limpeza. Então, assim, eu não acho que pareça produto de limpeza desinfetante. Não, não parece. É um perfume realmente diferentão. Mas eu amei, tá? Eu achei muito cheiroso, muito gostoso. Não conheço o perfume a qual eles se inspiraram de verdade. Mas eu achei o perfume com cara de rica, sabe? Sabe quando você sente uma pessoa, a pessoa passa perto de você, você sente aquele cheiro tipo Nossa, esse perfume é diferente. Quase ninguém usa esse perfume. Ele tem um cheiro de riqueza. Então, eu sinto isso no Liberté. Eu acho, assim, que ele valeu concorrer a uma das melhores fragrâncias do ano. Porque hoje em dia a gente vê muito mais do mesmo. Aquele docinho, aquela inspiração do La Vie Belle, aquela inspiração do Olimpé A, aquela inspiração dos perfumes do Chunchu, que as pessoas mais utilizam. Então, eu achei super legal eles terem pego um perfume caro, se inspirado em um perfume caro, qual poucas pessoas têm condições de pagar 2 mil, 3 mil reais em um perfume. Então, eu achei, assim, bem legal. E eu gostei de sentir o cheirinho. Confesso que eu não utilizo em qualquer ocasião, tá? Porque é um perfume que tem isso. Body Splash, tá, gente? É porque parece perfume. Então, toda hora eu falo que é perfume. Mas são Body Splash. Então, a fragrância tem esse quê de riqueza. Gente, falei tudo aqui sobre os 5. Dei uma resumida sobre os 5 pra vocês. E o vídeo é mais realmente pra expressar a minha opinião sobre os Body Splash da marca, né? É difícil a gente ver Body Splash com qualidade. Então, ó, aprovados. Já quero conhecer muito mais sobre a marca. Se você gostou desse tipo de vídeo, não deixa de comentar aí embaixo se você já conhece a marca, se você me indica algum perfume da marca, que eu já quero realmente conhecer tudo. Tá? Então, até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.